Gisela A Gisela Gisela, tu não queres um artista Sabes até mais como isso é a água Estou na outra cama, olha cientista E como esquecer a capeta do gimnasio Gisela, tu queres não lembrar Mas os homens vão dar conta de casada Sem sequer ser servida Com as ideias que eu feliz de ter encontrado Ai, ai, diz, eu não existe um homem bom Só penso que não posso chorar o fardo Porque eu não lembro o que foi dançando o tempo perfeito Sem teu lado, teu vale Gisela, já pensaste em mulheres Pareceram solução Ficadas bem amadas de uma surpresa Dá-me uma oração Dizendo que não Gisela, tu queres um homem bom Mas os homens vão já estão todos casados Sem sequer ser vila Hoje em dia ser fluido Já que eu terei comprado Ai, ai, diz, eu não existe um homem bom Só penso que não vai se tirar o fardo Porque eu não ganho com o fardo Sem sequer ser vila Deve andar com o fardo 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 Sem sequer ser vila Sem sequer ser vila A próxima música chama-se Cidade Hoje eu consigo, posso ficar, pedi-ei rápido e depois vou bem Mas tu não deixe conversar à minha vontade A próxima música chama-se Cidade Hoje eu consigo, posso ficar, pedi-ei rápido e depois vou bem Mas tu não deixe conversar à minha vontade de desconversar Estou atrasada, só meia hora, na verdade só não quis chegar a horas Nem gosto de café, mas olha, já que aqui estou agora, agora Calma-te, tu não faz nada, não te faz nada querer ir para casa Ela me parece depressa e eu até queria ver estrelas E a noite nem parece a mesma sem elas E a cidade são só luzes E eu até queria ver estrelas Mas as pessoas brilham e as luzes delas Na cidade são só luzes A cidade são só luzes E eu não consigo ver Mas, mas, eu não consigo Não estás assim, a pessoa é acompanhada Ao que parece toda a gente quer estar apaixonada E eu ainda Eu sinto o meio Eu sinto o meio Eu sinto o meio do namorado Calma-te, tu não estás nada Não estás nada a ver ir para casa Ela te parece até graça E eu até queria ver estrelas E a noite nem parece a mesma sem elas Mas as cidades são só luzes As cidades são só luzes E eu até queria ver estrelas Mas as pessoas brilham e as luzes delas Mas as cidades são só luzes As cidades são só luzes E eu não consigo ver Eu não consigo ver Mas, 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 mas... Eu não consigo ver Mas, mas, mas... Eu não consigo ver Mas, mas, mas... Eu não consigo ver Eu não consigo ver Eu não consigo A próxima tensão é sobre todas as coisas que são realmente tragédia na vida. Por exemplo, jantar salada. Vamos admitir, entre salada, qualquer outra coisa, qualquer outra coisa. E eu digo-vos mais, se vocês algum dia conhecerem uma pessoa, tipo, famosa, celebridade, aparece na televisão, influencer, cenas, e ela for arrogante, vocês têm de ter pena dessa pessoa. Essa pessoa almoçou cenoura. Não é fácil, malta. Já tentaram? Eu, sem bolo de chocolate, nem sou simpática. Querem fotografias? Um bolinho. Estou brincando. Quer dizer, não gostei dessa regra, afinal. A próxima coisa que eu acho que é realmente tragédia na vida é usar tampões. Pronto, eu lamento, mas nunca só ouviu em tempo nenhum, nenhuma mulher dizer... Ah, tão bom. Chegou novamente a esta altura do mês, estava ansiosa. Ninguém disse, portanto é trágico, lamentamos. E agora, outra coisa que é realmente trágica são aquelas pessoas da yoga. Eu não tenho nada contra pessoas da yoga, a Ritinha faz yoga, tenho uma pessoa na banda que faz yoga, não sou contra a yoga, mas... Sabe aquelas pessoas que são assim? Pronto, ó pá, olha, não funcionou entre nós, sabes? Mas eu acho que era muita nossa energia. Eu espero mesmo que ele seja feliz com outra pessoa. Eu não quero que ele seja feliz com outra pessoa, malta. Eu quero que ele case com uma bruxa. A nova namorada do meu ex é mesmo feia, ok? Eu acho que é trágico. Nós fingimos que não sentimos coisas más. Toda a gente sente coisas más. É tragédia, ok? Malta, admitam. Toda a gente sente estas coisas, não é? Tragédia. Que todos os problemas do mundo fossem esse. A vida virou tragédia, creio que isso acontece. Só que eu sou mesmo mais terrível. Não chorar, sorriso cansado, desinspirado, tendo a cantar. Tragédia é... Tragédia é escrever canções com confusões. Somos que indivíduos é paixões com poucas ilusões. Juntar-se ao lado é de lhes ficar calada. A casa desarrumada é usar tambor. Nada é de livros, ouvir canções aos ritos. Fazeram-nos em junho e tanta sorriso. Que os sonhos são muito mais de construir do que a sonhar. E a sorte dá trabalho até agarrar. O leciono das gostas para me respirar. Oito é oitenta, demasiado intensa. Sobre o que é que eu estava a cantar. Tragédia é escrever canções com poucas emoções. Tragédia é paixões com poucas ilusões. Juntar-se ao lado é de lhes ficar calada. A casa desarrumada é um ser tambor. Na pele de livros são ficam sonhos aos ritos. É o amor sempre de mim, tanta sorriso. Não digas que vi esteve aqui, mas eu não sou boa pessoa. Às vezes desejo mal, a peima uma boa e eu nunca confio. Pessoas que assim são tragédia, sentem coisas más. Mas dizer não, não dá ninguém a merda. Como é que a tua alma se segue? Estou sem educação. E olha a língua. Nunca te prometido, nunca te desentido. Tragédia é nunca ter vivido. Tragédia é escrever canções. Tragédia é viver paixões. Tragédia é escrever canções. Tragédia é viver paixões. Sober nada de livros. Ouvir canções aos gritos. É amor sem gemidos. Tantas opiniões. Tragédia é escrever canções. Com poucas emoções Queremos viver paixões Com poucas emoções Juntar, jogar, jogar Entre escutar, pelar A casa desarrumada E usar com poucas emoções Nada de ouvir Eu sou de canções Aos brindos, emoções De mim, de tantas Eu sou de mim Eu sou de escrever Com poucas emoções Com poucas emoções Queremos viver paixões Quem diz viver paixões Juntar, jogar, jogar Quem diz jogar, pelar A casa desarrumada E usar com poucas emoções Nada de ouvir Eu sou de canções Aos brindos, emoções De mim, de tantas Eu sou de mim